Meu nome é José Montserrat, eu sou professor atuando no Instituto de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande, FURG, e minha linha de pesquisa e minha atuação dentro do INCT é de nanotoxicologia. O que é a nanotoxicologia? A nanotoxicologia é uma ciência que visa avaliar a potencial periculosidade dos nanomateriais, diferentes tipos de nanomateriais. A gente deve entender que para um uso racional e com baixo risco destes nanomateriais, a gente deve conhecer em forma muito precisa a potencial toxicidade destes nanomateriais, justamente para usá-los em forma segura. Desta forma, a gente faz diferentes tipos de ensaios biológicos, onde nós avaliamos a toxicidade em vivo, ou seja, do organismo na íntegra, utilizando diferentes espécies aquáticas e também um verme bem pequenininho que é muito utilizado hoje em dia em biomedicina, que é o C. elegans. Na minha opinião, a ciência é absolutamente necessária e a sociedade precisa dela para justamente utilizar as nanotecnologias com segurança. para a ciência. Para a ciência.